Esta prática é projetada para melhorar a estratégia elaborada pela comissão técnica nos tiros de canto ou cobrança de escanteio, os jogadores em uma variedade de movimentações para finalização, com uma ênfase na movimentação à frente da baliza para finalizar. Estimula os jogadores à necessidade de concentração para finalização ao gol conforme a estratégia elaborada pelo treinador. É um exercício perfeito para dominar o comportamento de todos os jogadores envolvidos. O jogador número 8 parece estar aqui, fazendo uma corrida de perto da borda da área, o cobrador de escanteio faz um passe bem ponderado no caminho do número 8, o jogador número 8, em seguida, faz um passe para o cobrador de canto no espaço, O jogador número 4, posicionado perto da borda da grande área, faz uma movimentação para frente para arrastar seu marcador para longe e abrir um espaço para o finalizador.